Música 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 Vai, explodir o mundo Oi, atrás, tudo Vai, baixe e mexe o fumo Acredito de vida, vamos fazer Vai, chama toda a gente Música Música A terra paga, me envida, mesmo que seja novra. Antes não que fosse, você ia encoder, sem parar na malha, labra as velas. Assim mesmo é que é, e se progresso, já com torradas, João, onde é que eu vou? Já fui, mas já não sou, ainda vou citar. A terra paga, me envida, sem parar na malha, meu Deus. A terra paga, me envida, sem parar na malha. A terra paga, me envida, sem parar na malha. A terra paga, me envida, sem parar na malha. A terra paga, me envida, sem parar na malha. Que a sorte é de quem, mas é de amor. Cheiro da mata, em terra, laranja, marra, sem parar. Cheiro da mata, me envida, sem parar. A terra paga, me envida, sem parar. A terra paga, me envida, sem parar. Eu amo a lua de mim, não faz a janela